A empresa municipal de saúde EMUS de Mongaguá anuncia a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 258 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 1º de dezembro de 2024. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático e conhecimentos específicos.